Música Hey Galerinha Bom gente, já é aquele momento Vai ter aquele momento de pedir misericórdia Agradecer a Deus pela existência da Camila Camila que ontem a gente tinha postado Vídeos, pedaços do tal clipe que vai sair E agora essa é a maior parte do bagulho Que dá pra gente ver mais ela, entendeu? Um negócio assim que... Aquele negócio que você tem que agradecer a Deus Agradecer a todos os aços aí Pela existência da Camila Olha isso aqui E você se pergunta o seguinte Isso daí, gente Você já tá me torturando dessa maneira Tô sofrendo dessa maneira Olhando uns pedacinhos Desse negócio Imagina agora de um clipe De 3, 4 minutos aí Que é o que costuma ter uma música Misericórdia, Jesus E tem mais, gente Tem mais Ela disse que quem ajudou ela a compor essa música Foi a Cia e a Benny Blanco Eu não sei se eu pronunciei certo aí o segundo nome Mas parece aí que deve ser alguém fodido Porque a Cia a gente sabe que é fodida, né? Uma coisa que tá me matando de rir Me fazendo solução, chorar É um negócio de uma divulgação aí Que eles tão fazendo nos Estados Unidos E é o que aconteceu brasileiro Foi um brasileiro Aquela coisa maravilhosa Que eles façam a divulgação E compara a divulgação dos Estados Unidos E a divulgação aqui no BR Maravilhoso, né, gente? Cada um divulga do jeito que pode Mas pelo menos, gente A gente tá tentando fazer uma divulgação aí Do nosso jeito impobre de ser Mas estamos tentando Com certeza é a melhor divulgação aí que o single tá tendo Com certeza A gente tem que ter certeza absoluta Agora misericórdia Cada coisinha que sai eu já me tremo De ansiedade, gente Porque é tipo dia 17 Tá demorando pra chegar no dia 19 Tá, falta pouco Mas tá demorando esse pouco, Jesus Tá demorando que esse pouco já parece que faz anos Porque só com esse vidinho aí Eu já tô completamente de babado Já me babei inteira Já me tremi inteiro Imagina quando sair o clipe A música Imagina quando sair o álbum, gente Essa garota é uma demônia, gente Uma demônia Porque ao invés de lançar logo esse negócio Fica postando aí trechinho Por exemplo, gente A gente ama uma música Tá fazendo sucesso aí E a gente acha que não pode ficar melhor do que essa música já é O que acontece? Surge aí alguém falando Surge aí um negócio de um cover aí Que a Camila vai fazer E que vai ser apresentado na rádio Sexta-feira De que música eu tô falando? Despacito A Camila fez um cover aí de Despacito E vai tocar na rádio sexta-feira Que rádio, Ana? Vai tocar na rádio, gente Quer dizer, quer dizer, quer dizer Vamos fazer as contas aqui comigo Dia 19 aí vai sair o single da Camilinha Como se não bastasse Ela vai fazer um cover Despacito Uma música maravilhosa Ela é maravilhosa Então vai ser E também, gente Dia 19 vai ser o dia Do quê? Da nossa morte, entendeu? Dia 19 Devia ser decretado o feriado Não vou estar preparada psicologicamente pra isso Mas não vou mesmo Eu vou com certeza tombar Tanto no cover aí Tanto numa música Tanto no dia Tanto na vida aí Que é o que eu costumo fazer Quem mais, gente? Quem mais? Postar um vídeo aí das meninas no estúdio Do estúdio aí das meninas E no final aparece um finalzinho Finalzinho assim Um pedacinho da música Que provavelmente é uma música aí Que vai sair no terceiro álbum Provavelmente não é uma música Que vai sair no terceiro álbum das meninas E velho Aquele pedacinho Que você percebe que A música inteira vai ser boa Vamos combinar que Elas fazendo música boa Não é novidade pra ninguém Porque todas as músicas delas São um lacrê Mas é um tom do mesmo jeito Toda vez que elas lançam música Toda vez que elas lançam música Que a gente sofre do mesmo jeito E não vai ser diferente dessa vez, né, gente? Vamos aqui esperar sofrendo Alana, mas o que eu faço Durante esse espera toda? Reza, meu amor Reza pra você aguentar vivo até lá Porque essas mulheres Não estão tendo perdão de ninguém Bom, mas como somos Meros sofredores nesta terra O que nos resta é esperar Agora é momento Momento putiça aqui Porque eu tô Eu fiquei puta Ficou um bucete de um cara Tô tentando tirar o Léo aí Léo que eu desculpe Que o Paulo não se aliu Não sei porquê Mas pronuncia sim Mas eu vou chamar de Léo Porque eu tenho esse direito Porque eu já comecei a chamar ele de Léo Eu já me peguei o nome Léo E eu também já me acostumei com esse nome Então eu vou esquecer de falar outro nome Então se eu falar Léo Aqui é o Lil Que é o cachorrinho Que a Lauren adotou aí recentemente O que que aconteceu? Um bucete Tá tentando arrancar ele da Lauren Por quê? Porque ele quer chamar atenção, gente Pra mim essa é a minha opinião O cara quer chamar atenção E não sabe que tem aquela solução Chamada Bota uma melancia na cabeça Sai andando pela na rua Não Ele quer chamar atenção Tentando ferir a Lauren aí O que aconteceu foi o seguinte Parece que Aí o... Como que chama o negócio aí que doa? Esse lugar onde doou o animal aí Deu preferência pra Lauren O animal já tava adotado E deu preferência pra Lauren A Lauren acabou levando o bichinho Mas assim A Lauren sabia? Eu não sabia A Lauren não tem culpa Não tem culpa O cara é o embucete Que quer chamar atenção? É o embucete Que quer chamar atenção Eles nem o bichinho pegaram Não tem apego no bichinho Vai lá e adota outro Misericórdia Léo é da Lauren A Lauren é do Léo Não tem mais Pronto Já pegou o bichinho Já é dela E parece que esse cara aí Fez até um vídeo Falando que a irmãzinha dele Tinha adotado já o cachorro Não foi buscar por quê? Não foi buscar A Lauren pegou E agora é dela Não vai tentar tirar dela Não Senão a gente tira Sabe o que? Vai ser tua vida Wow So Tell me Why My sister Adopted a dog And She was supposed To pick the dog Up today And When she Goes to pick up The dog They tell her That Fifth Harmony Adopted The dog That we Had Like When I tell you The dog Was already Adopted by us But we had to wait Till Monday To pick him Up And Then This bitch From Fifth Harmony Wanted to Adopt our dog So they let her Take our dog That we already Adopted Like Bitch What the fuck Like They literally Told her Like You could get Your money back Or you could Adopt another dog No Like She wanted That dog You don't Just fall in love With that dog And then Just Have to get A new one Cause a celebrity Takes your dog Bitch And I know Some bitches Probably thinking Oh she didn't Have waited till Monday Bitch It wasn't Our decision To be like Okay We'll pick him Up Monday They told us To come On Monday But this Animal Shelter Really just Like Broke my Sister's Heart Just so This celebrity Could front For a minute Like Bitch I don't Forgot all About Fifth Harmony And now I had to Hear about them Cause they took My dog Like Bitch Parece que ele Chegou a chamar Até a Lord Vadia Assim Não entendo Inglês Mas Tavam falando Que ele Chingo ela De bitch Né Esse negócio Que é Vadia Então O que a gente Faz com Um cara Desse Mata Cara Faz o seguinte Adota O teu cachorro Segue a tua vida Deixa Ela Não vai tirar Já tá Com ela É dela Esquece uma Atenção Bota Uma Valencia Na cabeça E sai Correndo Pelado Na rua Beijo De luz Amor Bom Galera Então é isso Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se inscreve No canal Comenta o vídeo Comenta o que você achou Das novidades Comenta se você tá ansioso Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Dá o seu like Já falei tudo isso Mas foda Se me segue Nas redes sociais Que vai aparecer No final do vídeo Então é isso Até A próxima Tchau